Eu lembro-me de ti Chamava-se saudade Vivias no moinho Ao cinto de um ateiro Da manquinha no pé Lenço posto à vontade Nesse tempo eras tu A filha do moleiro Da manquinha no pé Lenço posto à vontade Nesse tempo eras tu A filha do moleiro Eu lembro-me de ti Passava-se para a fonte Até encher-te soltar-me Eu lembro-me de ti E às vezes a farinha Vestia-te de branco E parecias então Uma virgem gentil Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Em engargalhadas francas Eu lembro-me de ti 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 A filha do moleiro Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti, e fico-me acesmar, que o nome de Lucie, que tens não é verdade, Que saudade que eu tenho, e leio no teu olhar, a saudade que tens, de quando eras saudade. Que saudade que eu tenho, e leio no teu olhar, a saudade que tens, de quando eras saudade.